É o 7-7, né? Tá pronto, eu fiz o colegião no inimigo Da onde eu vim, eu abri-se a cedo lá Até me ouvir Monta mais pesada aqui Forca de guindos a vim Certo pelo tempo bem feito E aplaudido pelos beat Não é bom demais, mas não Muda minha figura Eu sou sempre a frente do tempo Eu sou comigo a puta Na cara É o beat, mas não é o beat É o beat, é louca Não é que comigo é louca Essa não é feira do morro Essa luz é blackout Escolta esse vídeo, eu tô on On 5 Facilita Tudo que eu tô com brilha Quem diria Nossa, Davi, te tem a monolisa Já não sei o que é no Dubai Hoje o clovinho tá on 5 Hoje eu vivo igual rei Hoje eu vivo igual rei Dubai, Dubai Capulada com o Tiago Vem que eu fuga pros guys Oh, oh Peguei o trânsito com a minha bag, monstro Seguindo o código Uh, uh Use cuspindo balade, monstro Cheirinho da Ryder com Chicago Bull Yeah Viuzinho tem flor pra trocar de tal Parecendo um louco descendo a ladeira de pós-maras Uh, uh Que o suíco de coisas que nem o dinheiro pode comprar, mano Que me mandando esporara na sua contramão Apocalipse só vai acontecer pros perdedores Já foi, já foi, já foi, é saltado Guarda o final Quem que faz ele louco, já foi, já foi, é saltado Guarda o final Quem que faz ele louco, já foi, já foi, é saltado